E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, pera aí, opa, o que eu tô fazendo aqui embaixo? E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, hoje estamos aqui nesse vídeo pra testar esses novos dragões que estão aqui no meu inventário, exatamente, a maioria desses mobs aqui meio que são dragões, tá? Tem outros mobs aqui também, muito provavelmente, tá? É que eu não testei, eu queria testar junto com vocês pra ver como é que vai funcionar, tá? E eu acho que vai ser bem bacana, tenho certeza que vocês vão curtir. Mas antes, galerinha, de começar o vídeo, se vocês puderem deixar aquele likezão, tamo junto também, se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias, às 14h e às 18h e bora que bora pro vídeo. Galera, aproveitando... Pô, mano, me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram que tá aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que tu vai curtir demais, ok? Porque lá eu tô postando alguns stories pra conversar com vocês e tudo mais, ok? Então vai lá se inscrever que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, beleza? Então bora que bora pro vídeo. Primeiramente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho nada a ver com vídeo, mas é que eu tenho que cortar o cabelo. Olha isso aqui, mano. Tá louco, velho? Cortar o cabelo, tirar a barba. Mas é isso aí, bora e bora pro vídeo, meu brother. Vamos começando com os aqui de cima, tá? Eu não sei se tá em ordem, ok? Não sei se tá em ordem, beleza? Eu só tô colocando aqui e a gente vai lutar contra esses malucos aqui ou a gente não se chama Ricardo, velho. A gente... Eu não me chamo Ricardo, tá? Bom, bora que bora pro vídeo. Vamos começar aqui com o nosso primeiro que se chama Banshee. E temos aqui o primeiro mob... Fala aí, mano. Tu... Be... 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 Beleza. Beleza. Eu acho que... Não era pra... Não era pra vocês me atacar... Ai! Quê? Tá de subir, né? Mas o que pega é essa aqui, velho? Pera lá. Ah, é, galera. Eu esqueci de falar uma coisa aqui pra vocês. Na verdade, esses monstros aqui dentro do Minecraft... É o seguinte. Esses monstros, na verdade, eles não são... Não têm inteligência artificial. Pra que servem esses monstros aqui que eu estou mostrando pra vocês? Eles servem justamente pra gente criar, a partir desses modelos, histórias dentro do jogo, como Dungeons & Dragons. Vocês já ouviram falar sobre RPG de mesa? É exatamente o que esse mod quer apresentar pra gente, tá? Ele quer apresentar pra gente conceitos de RPG de mesa dentro do próprio Minecraft. Ou seja, se, por exemplo, eu tenho esse personagem aqui. A gente pode montar em cima de alguns, como, por exemplo, esse daqui. A gente pode montar por cima. Pra quê, galera? Pra gente se movimentar no... Ahn... Pelo mapa, como se a gente fosse esse mob e atacando outros mobs. Deu pra entender, galera? Então, isso daqui, na verdade, é um conceito muito, muito diferente de mod que eu achei muito da hora e quis mostrar pra vocês. Só que, assim, só vai entender quem já jogou Minecraft... Minecraft, não. RPG de mesa. Então, se você já jogou RPG de mesa, você sim vai manjar. Nossa, que bonito que tá meu Minecraft, né? Tá, esse chunk tá bonito. Bom, vamos continuar mostrando todos esses mobs pra vocês, cara. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, lembrando, galera, que eles não são mobs verdadeiros. Ou seja, eles podem... Podem não. Eles não têm inteligência artificial. Ou seja, eles não vão se mexer. Como, por exemplo, esse daqui, ó. Giant Skeleton. Olha isso daqui. Que doideira, mano. Eu queria muito que o dono desse mod aqui criasse, na real, os modelos desses mobs aqui pra eles lutarem de verdade, cara. Porque isso daqui é bem bacana, velho. Eu bati nele e ele morreu. Eu realmente bati nele e ele morreu. Beleza. Enfim, vamos para o Goblin. Goblin, que bonitinho, velho. E, novamente, todos eles têm esse sistema aqui onde a gente pode andar com eles, tá? Como se a gente estivesse dentro de uma dungeon. Como, por exemplo, a gente escolhe um Goblin pra ser o nosso personagem. Então, a gente só tem que ficar em cima dele e tudo mais. Às vezes, usando as espadas pra atacar outros mobs. E, às vezes, também usando poderes que tem nesse mod aqui também, tá? Mas, enfim, vamos continuar mostrando pra vocês alguns mobs aqui muito bizarros. Como, por exemplo, esse daqui, ó. Que não é um mob, tá? Esse daqui definitivamente não é um mob. Ah, sim, de Red Shadow. De Red não tem nada, né? Não tem nada de Red aqui. Não tem nada de vermelho. Caraca, esse daqui é do Tubalucubaco, hein, meu brother? Caraca, olha onde que eu fico, velho. Que doideira. Esse daqui é muito louco, velho. Eu queria um dragãozão desse daqui no Minecraft Verdade, velho. Na moral. Temos aqui um lobo pequeno, tá? Que é, literalmente, o lobo do Minecraft, tá? Kubolt. Oh, é um dragãozinho. Mas que bonitinho, velho. Olha ali a espadinha dele. Gostei, gostei, gostei. Giant Spider. Vamos ver se é Giant mesmo. Ah, não é tão grande assim, mas já é uma... Caraca, aquilo lá é muito legal, hein, velho. Pelo amor de Deus. Tá rasque. Eu não sei... Oi? Isso daqui é o... Beleza, eu tava vendo uma visão muito ruim aqui. Caraca, meu brother! Que doido, velho. Eu tô falando que esse cara deveria criar modelos dos mobs deles com inteligência artificial. Porque essa texturização aqui tá do Tubalucubaco, meu brother. Tá muito massa, velho. Steiger. Deixa eu ver o que é um Steiger. É um bichinho bem... Bem podre. Nada demais. Bem palha. Vou bater nele. Só por desaforo, velho. Bom, vamos continuar mostrando aqui que a gente tem mais dragões e mais bexigas. Temos o Orc. Orc, todo mundo sabe o que é um Orc. E tudo mais. Ah, cheio da... Mano, pelo amor de Deus. A texturização... A gente tem que bater palma pra um cara que faz uma texturização louca dessa, né, velho? Ogre, Spawn. Mais um Ogro. Temos aqui. Não, isso daqui... Não, isso daqui não... Isso daqui é o Shrek. Não, isso daqui... Não, isso daqui... Isso daqui é o Shrek. Não, isso daqui é o Shrek, velho. Isso daqui é o Shrek amarelo. Tá. Ok. Tá. Temos um Zumbi aqui. Temos também o Rife. Rife, eu não sei o que que é. Tá, em inglês. Louco demais. Caraca, olha essa imagem aqui. Meu brother. Que que é isso, velho? Temos aqui a Cient Black Dragon. Vamos ver essa parada aqui. Tá, porque esse daqui promete. Esse daqui promete. Esse daqui promete. Deixa eu ver. Uou, velho. Que gostoso, cara. Eu quero muito, velho. Que esse cara crie modelos com esse móvel com inteligência artificial que vai ficar muito, muito bom. Temos aqui a Cient Black Shadow Dragon. Ok. Doido. 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 Sprite. Que que é isso aqui? Um refrigerante? Ah, é uma fadinha. Ah, uma fadinha. Muito fofinha, velho. Da hora, da hora. Interessante, tá? Vamos para o nosso próximo. Skeleton Mini. Um esqueleto. Normalzinho, tá? Depois temos o Cient Green Dragon, ou seja, um dragão verde. Vamos dar uma olhada para ver como é que é esse dragão verde. Hum. Doido. Doido demais, mano. Caraca, os caras deveriam copiar esse modelo aqui de dragão e colocar no Minecraft, né? Porque o que tem no Minecraft é meio podre, né? Vamos ser sinceros. Cient Green Shadow Dragon, ou seja, mais um dragão que é muito parecido com os outros, mas esse daqui é mais da hora do que todos. Não, aquele lá é mais da hora, mas aquele lá não é um dragão. Parece mais um dinossauro, né, galera? Pós um Snake. Que bonitinho, velho. Não, amor, não. Hobby Goblin. Hobby Goblin. Eu não sei bem o que é um Hobby Goblin. Aqui. Não continuo sem saber. Ah, o Beer. Vamos ver. Ah! Por essa eu não esperava. E um dragão vermelhão aqui, ó, do Tubalocobaco, muito louco, velho. Caraca, mano. Vai me dizer, galera, o que vocês acharam desses modelos aqui? De monstro. Qual desses daqui vocês gostariam de ver dentro do Minecraft? Eu gostaria de ver esse dragão aqui. Esse dragão aqui é bem melhor do que o nosso dragão que a gente tem dentro do jogo, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, vou deixar o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que é show. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.